Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, ainda aqui na saga ajudando minha amiga na faxina. Vou agora limpar todas essas partes branca aqui ó, da escada, né? O baldinho já tá aqui, tá? Com água, detergente e candida, tá bom? E o paninho também, tá gente? Tem um paninho molhado e um paninho seco, tá? Para a gente ir aí limpando tudo certinho, tá bom? Então gente, é isso. Bora lá agora começar a limpar aqui, né? Essas partes da escada da minha amiga. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? E me segue também nas redes sociais que tá tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês me acompanharem também, tá bom? E é isso. Gente, eu vou começar, tá? Lá de cima. Então descendo aqui pra parte de baixo e vamos lá, tá bom? Aí vocês vão acompanhando. Não vou estar falando muito no vídeo, tanto que minha garganta tá doendo, né? Meio que inflamada porque eu tô rouca. E também porque eu vou estar distante, né? Então o que que acontece? Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Então vocês vão acompanhando aí, tá bom, gente? E é isso. Bora lá. Tá bom. Obrigado. 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 E pronto, gente. Terminei de limpar tudo aqui, ó. Era aqui essas partes aqui, ó, que eu tava limpando, que tava totalmente cheia de poeira, né? Bem poeirado. Então eu tava limpando todas essas partezinhas branca aqui, ó. Como vocês tão vendo, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito, muito like. Tô com a mesma roupa, né, gente, aí dos outros vídeos, porque, né, estamos aqui limpando, né? E é isso. Me segue muito nas redes sociais também, tá bom? Tá bem bacana também. Um beijo e até o próximo vídeo.